Sabe aquilo de ter um parafuso solto? Em inglês, essa expressão também existe e é have a screw loose. Ter um parafuso solto. Literalmente. Ter um parafuso solto. He must really have a screw loose. He must really have a screw loose. Sem fazer aquela inversão clássica de colocar a característica na frente, que até estavam comentando aqui agora há pouco. A Manani disse, por que no inglês as palavras mudam de lugar? Exemplo, caneta azul estaria errado em dizer pen blue. O certo seria blue pen. Por que em inglês as características, tudo que dá uma qualidade para alguma coisa, vem na frente, vem primeiro. Então aqui é uma exceção e justamente por isso é uma expressão idiomática. Primeiro porque não significa literalmente ao pé da letra. ter um parafuso solto. Ninguém tem parafuso na cabeça, mas isso significa ser estranho, meio maluquinho, né? Atenção à pronúncia. Luz. Luz. Com som de dois S's. Isso significa solto. Uma roupa é larga, folgada. E nós não podemos dizer luz com som de Z, porque luz é perder. Luz. A diferença é que se escreve apenas com uma letra O. L-O-S-E. Luz, perder. Luz, com dois O's, é então folgado e largo. Loser é um perdedor. Lost é perdido. Então não confundam, são palavras diferentes, tá? Aqui com dois O's é solto. Luz. Tem muitas memes e imagens sobre esse idiom, sobre essa expressão idiomática. I do not have a screw loose. I have a screw missing. Eu não tenho um parafuso solto. Eu tenho um parafuso faltando. 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 Eu tenho um parafuso faltando.